O trampo de hoje vai ser aqui nessa rabeta. Eu já dei um mamão de tinta branca aqui que é para passar massa corrida. Já dei também uma mão aqui no furão. Massa corrida vai ser passada só aqui ó. Nas farcas, nas duas, por lá de fora. Da farca, da catrate e esse paramar. Já está aqui a massa. Essa massa aqui que eu vou passar nela. Essa é uma rabeta aqui galera, uma rabeta de 4 metros. Não fui eu que fiz galera, essa rabeta aqui. Foi outro rapaz aí que fez ela. Aí o rapaz que comprou né. Trouxe para mim fazer essa pintura aí. Aí hoje eu vou trabalhar nela. E esse foi o trampo galera de hoje ó. Eu dei mais uma mão aqui. De tinta no furão. Aí eu dei a massa corrida né. Todinha na rabeta. Todinha já lixei galera agora de tarde. De tarde eu lixei. Eu uso uma lixa 80 ó. Lixa de mão. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui ó. Uma 80 que eu uso. Para lixar todinha. Eu vou dar 4 mãos de tinta branca aqui. E 4 aqui. Aqui galera não tem massa corrida aqui no furão. Aí eu gosto de dar uma camada bem fina galera. Eu não gosto de passar muita massa corrida. Aqui ó. Por causa que se passar muito. Descasca. Se passar muito assim. É rápido que sai. Aí por isso que eu. Eu gosto de passar bem pouco mesmo. Só. Só coisa assim ó. Aí fica bacana. É mais bacana. Mais a tinta né. Do que a massa corrida. Tem gente que passa muito galera. Aí é rápido que sai. Aí dando 4 mãos de tinta. Fica bem bacana aí. Esse foi o tempo de hoje galera. Se inscrevam no canal. Deixem seu like aí. E até o nosso próximo vídeo.